Eu queria, antes da gente avançar para o próximo tópico, eu queria fazer um convite para uma pessoa muito especial que está aqui com a gente, que é um dos maiores produtores culturais do país, que é o Mestre Magela. Mestre, você poderia vir aqui um minutinho, por favor? O Mestre, eu estive com ele... Obrigado, Mestre. Ele me recebeu lá no Candearte, a gente passou uma tarde conversando e eu fiquei pensando muito no que você me disse, viu, Mestre? Quando a gente conversa com gente que tem muita experiência, muito conhecimento, a gente precisa refletir sobre, porque, senão, a conversa é vazia. Então, fiquei pensando muito, Mestre. E eu queria que você, se você se sentia à vontade, que você compartilhasse aqui com as pessoas um pouco da sua trajetória enquanto produtor cultural em âmbito nacional e qual o reconhecimento que você tem no seu território do trabalho que você realiza. Boa tarde a todos. Então, eu sou criador da Casa de Cultura Candearte, do Grupo Candearte, sou músico, compositor. E aí, eu montei um boi, um Bumba Meu Boi, em Tamborão da Serra, e saía pelas ruas na época de Natal para as crianças que não tinham presente e recebiam o presente do Bumba Meu Boi. E aí, para as pessoas saberem que a gente toca tambor e a gente é do bem, e aí resolvi montar uma casa de cultura para oferecer a cultura para as pessoas para dizer que a gente só não toca tambor, a gente também ensina a tocar violão, a gente ensina a tocar várias coisas. Então, e o Candearte está há 23 anos em Tamborão da Serra, a gente faz o boi de Santo Reis, a gente tem capoeira, a gente tem reforço escolar, e a gente está lá todos os dias, sou professor de música há 30 anos, então, e aí a gente está lá fazendo essa cultura para a galera, para o rapaziada, e dizer para ele que a cultura salva, a gente precisa de cultura sempre, e lá a gente tem aula de violão, a gente tem aula de capoeira, e é isso. Vocês precisam conhecer, e hoje tem a cocada do Candearte, hoje a gente sai daqui, vai para lá, vocês estão convidados, é um evento de samba de coco que a gente faz já há 20 anos, em Tamborão da Serra. Está bom? A gente está ali ao lado da Escola Maria José Antunes Ferraz, ali em Paca Maravá. Eu queria que você falasse, mestre, para as pessoas aqui, sobre onde a sua música já chegou, onde você já cantou, para quem você já cantou, e qual o reconhecimento que o seu trabalho tem pelo poder público municipal, pelos políticos municipais, como que no seu território, o seu trabalho, que eu sei que é reconhecido mundialmente, é reconhecido no lugar que você está há mais de 20 anos atuando? Então, a gente é bem recebido em Tamborão da Serra, mas nós que trabalhamos com cultura popular, somos músicos, e a gente precisa desse reconhecimento das pessoas. As pessoas acham, às vezes, que os artistas, os músicos, não precisam comer. Então, a gente trabalha muito, a gente rala muito. E toda essa galera do candidato que vocês estão vendo aqui começou lá comigo, tem gente que está há 10 anos, 12 anos fazendo cultura comigo, e acreditando na minha história, acreditando na minha história da cultura popular. E hoje a minha música já está pelo Brasil afora, São Paulo inteiro, tem várias músicas minhas no livro do Sarau do Binho, inclusive nesse novo livro agora da Matéria Poética, tem duas músicas minhas também lá. Então, é isso, a gente vai fazendo cultura e mostrando a cara mesmo, que a cultura precisa sobreviver e a gente também. O mestre é um cara... A sabedoria é uma coisa que a gente precisa ouvir. O mestre é um homem sábio demais. Então, assim como o Rafa, ele resume a conversa. Mas eu acho, mestre, que é importante a gente falar aqui que se o seu trabalho fosse... Se você fosse alemão, tivesse o olho claro, fosse louro e cantasse sertanejo, muito provavelmente sua vida estaria resolvida, viu, mestre? Então, é importante a gente trazer essa dimensão. Que o seu trabalho, mestre, isso se vincula ao começo da nossa conversa, ao que o Macarrão falou, o Rodolfo, acho que é Rodolfo, Rodolfo falou, o Caio, e acho que é um fecho importante para a nossa conversa aqui, que mais do que um produtor cultural e não que ser produtor cultural seja pouco, o seu movimento, antes de tudo, é um movimento político. Quando eu estive na sua cocada, que você começou a bater o tambor, quem escuta o tambor do mestre e fecha o olho, você sente o seu ancestral do lado. É disso que a gente está falando. É esse tipo de produção cultural, hoje, a gente vai se reunir aqui para escutar o mestre cantar, mas há pouco tempo atrás, mestre, o Gaspar muito bem falou aqui que o rap era perseguido, mas quem fazia o coco também era. Sempre. E quem produzia arte de matriz africana e tudo aquilo que representa a população negra era perseguido. Sim, sim. É porque o coco é uma cultura de transformação, mas é uma cultura também que nasceu no terreiro de cana-de-açúcar com as pessoas que trabalhavam na roça, na época em que não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E as pessoas, para eles, eles precisavam de mostrar a sua cultura e mostrar que também poderia dançar, poderia sambar, e aí criava os seus batuques. e eu digo que o coco está dentro do começo da nossa civilização. E o coco começou na época das escolas de samba, na época dos maracatus. Então, é cultura de transformação, é cultura de terreiro mesmo. E o que eu faço é isso também. O que o mestre faz é revolucionário, e isso é importante a gente deixar marcado aqui, viu, mestre? Você é um orgulho, satisfação enorme ter você com a gente aqui. Obrigada. Eu acho que é importante, e aí mesmo, se vocês concordarem com a gente, eu acho que esse exemplo que o mestre traz, eu acho que é importante, porque a gente, quando a gente fala de violência, e território, e cultura, em geral, a gente pensa naquela violência que, como a Sofia muito bem colocou, aquela violência que nos extermina, aquela violência que atinge os nossos corpos e tudo mais, mas tem também a violência subjetiva que mata a gente e essa vai matando a gente aos poucos. O mestre é um cara que era para ter uma estátua no tabuão. Era para ter uma estátua. Assim, o que ele já fez, o que ele faz para as pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, mestre, é revolucionário. Só que, e aí, isso se vincula ao que a gente, ao que permeou a conversa o tempo todo aqui, é que a política está em tudo. Nós somos seres políticos, mas acho que, antes disso, somos seres culturais, acho que a cultura ainda está na frente. E aí é importante que quem quer ver o seu trabalho reconhecido, quem acredita no que você... É importante entender a sua produção, a sua importância e entender o contexto. Porque não adianta a gente, por exemplo, querer apoiar o seu trabalho e, na hora de tomar determinadas decisões, apoiar quem acredita no contrário do que você representa. Então, acho que é importante a gente ficar com essa mensagem sobre a violência que, para além da violência objetiva física, tem essa que não permite, por exemplo, que um dos maiores produtores culturais da nossa cidade, do nosso território, tenha o reconhecimento devido, de acordo com a sua trajetória e produção cultural. Eu queria que vocês fizessem uma fala de encerramento que o mestre precisa de cantar para a gente, não é, mestre? E aí, eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todas e todos aqui. Rose, Dimas, meus parceiros, legal vocês estarem aqui. Maravilhoso. Priscila, minha senhora, meu filho, Benê, minha família, amo vocês, minhas irmãs, cadê a Érica, a Daniela, estão por aí, o Quinho, o Gigante. Falar que é isso, pessoal. Caio, o que você precisar de mim, me liga, faço questão de te acompanhar na sua trajetória, de verdade. Acho que a revolução vem daí. A gente pensa que a revolução vai ser, como o meu grande amigo Galo, passo importante, pôr fogo no Borba Gata, é uma coisa. Mas também, dar uma força para a nossa meninada é outra. A gente está junto aqui, se aquiloombando e tudo mais, também é revolucionário. Então, queria agradecer a todos vocês e queria que vocês fizessem as suas considerações finais. E dar um salve para a Rosemarie. Obrigado, Rosemarie. Estamos juntos. Bem, eu quero agradecer essa oportunidade de participar dessa roda de conversa aqui, discutindo a periferia. quero dizer que teve uma voz que eu não ouvi falar aqui, mas que é representativa aqui do tal Bomão da Serra, que é um tal de, uma pessoa que se chama Irineu, que eu não ouvi a voz dele. Entendeu? Eu queria que falasse aqui nesse tema, nesse debate, mas agradeço. Irineu, não podia sair daqui sem te saudar, não é, irmão? Está bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Quero agradecer ao Danilo, a todos e todas aqui, todos que organizaram esse evento, foi maravilhoso. A Fundação Percel Abrano, agradecer e parabenizar pela pesquisa e pelas informações, pelo livro que nós vamos usar e vamos ler cada linha e agradecer principalmente a todos e todas e todas que interagiram, que ajudaram a gente a entender melhor nosso território. Uma coisa interessante que eu venho pensando muito é que nós, preto, a gente tem que se juntar, cara. Não tem jeito. Os brancos se juntam. Vocês já perceberam como os brancos se juntam? Branco não entrega branco, cara. Os brancos se juntam. A namorada lá do cara do Porsche, ela jurou que ele não bebeu. Todo mundo sabe que ele bebeu e bebeu horrores, mas ela jurou de pé junto que ele não bebeu. Veja. O amigo falou que bebeu porque quase morreu. Se não tivesse morrido também, ele ia falar que não bebeu. Os caras se juntam e eles se juntam para manter o território deles intacto, sem a gente. No território dos brancos, teve vacina mais rápida na pandemia, a educação é melhor, a rua não dá buraco, não falta água, não falta luz. E é isso que nós queremos ir para cá. A gente tem um território extremamente potente, mas a gente tem um grupo tentando matar a potência do nosso território. Matar a potência do território de um jeito que a gente não consiga mais viver aqui, que a gente tinha que sair daqui. Não tem luz, não tem água, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Somos violentados. E tem que se entender que uma das coisas que faz com que o nosso território não seja central é porque nós somos pretos, é porque é mulherada, é porque é mãe solo, é porque tem o pessoal LGBTQIA mais todas as leis que eu vou aprender. Então, tem uma perspectiva de uma violência, o racismo, se a gente reproduz o racismo aqui, a gente está ferrado, nós vamos fazer racismo contra os nossos. Você fica olhando a polícia, a polícia está bom, são os pretos, matando os pretos. Ou o Estado aplaude e agradece, porque é preto matando preto, não tem nem que se esforçar para tirar os brancos do lugar dele para matar a gente. Então, assim, a polícia, o policial, ele é protegido, ele é resultado da violência naturalizada, ele é o braço do Estado com autorização de matar. E ele ganha pouco, sabe por quê? Porque atrair o povo, o nosso povo foi matar a gente. Porque se fosse para ser profissão de branco, não era um, dois salários, porque o policial ganha mal, gente, vocês acham que o policial ganha bem? está ferrado também. Mas no topo da polícia que estão os oficiais. É que nem professor, sou professora. Por que ninguém professor não quer trabalhar na periferia? É difícil de ir, você fica sujeito à violência e ganhar mal. Quem vai querer trabalhar aqui? Mas nós que somos daqui, a gente pode virar professor aqui, a gente pode virar policial aqui, a gente pode virar médico aqui, advogado aqui, a gente pode melhorar através da gente também. Tem que ter cota, tem que ter dinheiro para a cultura, mas a gente tem que entender o quanto é isso importante para a gente lutar pelo nosso território. Então, a eleição é o começo de uma briga, para a gente colocar pessoas daqui lá, pessoas que pensem diferente. Então, pensar na pré-candidatura da Nilo, pensar na pré-candidatura da Najara, mulher preta, homem preto, juventude preta, é esse povo que a gente quer poder. Se a polícia não tem poder, mas agora a gente quer, a gente quer poder, poder decidir. A gente quer. Vamos lutar por isso. Eu queria dar um salve para o companheiro Marcelo Mendes, que é uma força enorme para o evento acontecer. Obrigado, Marcelão. Você é gigante, da hora. Para o Irineu também, dá um salve para o Irineu. Dá um salve para o Irineu, porque o Irineu é ciumento, viu, Rafael? Se você falar que der um salve para ele ou não der, depois ele me liga, ele fica chateado. Está certo ele. Estamos juntos. É isso aí, é isso aí. Por favor, Sofia. Bom, não sei nem por onde começar, foi muito boa essa discussão. É, por mim também, seguia. Bom, eu estava ouvindo o mestre e pensando aqui que, na realidade, o projeto que se tinha era um projeto de embranquecimento para a gente não estar aqui. E, no censo de 2023, a gente é a maioria. O projeto deles falhou, miseravelmente. E eu acho isso incrível. Vocês são parte disso, então a gente agradece imensamente. e eu acho que a violência tem essa dimensão no nosso território, que é a dimensão que a gente negligencia por pensar apenas como tirar a vida e não pensa todas as outras maneiras que a gente vai morrendo em vida, morrendo culturalmente, morrendo. Quando a gente se afasta das nossas raízes, a gente nega a nossa identidade social, a nossa identidade cultural. Então, a violência, ela vai muito mais para esse sentido. Então, a força da cultura é a resposta da nossa vida, de estamos vivos e seguimos. É a possibilidade da nossa continuidade, não branca, não embranquecida. No trabalho que a gente faz no Reconexão, eu queria só comentar brevemente, porque eu não acabei não passando muito sobre isso, mas a gente faz uma pesquisa sobre chacinas e a gente está se desdobrando agora em quatro conflitos que a gente identificou que são bem comuns no território. Um deles é o feminicídio. Então, esse caderno que a gente lançou recentemente, ele está disponível tanto online quanto vai ser distribuído aqui em sorteio. É um trabalho meu, da Belly Damasceno, que é uma pesquisadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, e a Juliana Farias, que é uma professora da Federal do Rio de Janeiro, e faz uma discussão sobre como as desigualdades de raça, as desigualdades territoriais vão influenciando na vitimização das mulheres negras. Esse é um caderno que a gente vai lançar presencialmente dia 26 desse mês, na ocupação 9 de julho. E os outros cadernos vão tratar sobre temas como o conflito agrário, como as práticas de policiamento, ou seja, os grupos de extermínio, as milícias, mas também as operações policiais, as abordagens policiais. Um outro caderno também sobre política de drogas, porque a gente tem muitas chacinas, muitos massacres, que vêm sobre sobre essa justificativa de combate ao tráfico de drogas, de guerra às drogas, e daí a gente tem massacres em presídios, enfim, um contexto que é bem preocupante. E parte do que a gente tem feito é esse material aqui, que é bem fininho e curtinho, e a gente tentou fazer uma linguagem mais acessível, mais didática, para justamente conseguir expandir um pouco quais são os temas das periférias que nos interessam, quais são as pautas, os principais conflitos que estão afetando a gente. Então, eu queria agradecer, dizer que a gente vai sortear daqui a pouquinho, mas agradecer muito o espaço, muito obrigada, Danilo. Eu adorei a discussão, estamos juntos demais. E é isso, Vi. Obrigado, Sofia. Eu queria mandar um salve para a companheira Thelma, companheiro Márcio Nogueira. Vem para o PT, Márcio. Vem para o PT. Você já é petista, que eu estou ligado. Você mora aqui. Já está, já está. Você é nosso. Isso, manda um beijo para a Tia Cimar. Estamos juntos. Por favor, Sofia. Vitória, a gente está acostumada. Mas a gente está muito acostumada. Lá na fundação chamou a gente de Vissofes. A gente é bem parecida. As pessoas confundem bastante. É que a gente entrou junto, é toda uma trajetória junta. Então, eu queria te agradecer, Danilo, agradecer, Rafael, Sofia, Vivian, mestre. E dizer que eu acho que daqui a gente sai com alguns recados e recados importantes para a organização política das periferias mesmo. Eu acho que é importante essa organização via sociedade civil. Então, se organizar para fazer o território funcionar, onde o Estado não faz. Proteger os coletivos e grupos de periferia, desde os culturais até os que trabalham com a pauta da violência, com a pauta do trabalho e renda, no mapeamento, ali atrás esse dado está disponível, mas no mapeamento a gente tem uma pergunta sobre o cerceamento que as organizações de periferia enfrentam. O primeiro deles é racismo, sempre, depois machismo, mas tem violência policial, tem conflito com grupos privados, armados. Então, a gente tem como sociedade civil também uma tarefa de proteger esses coletivos que promovem a transformação social nos territórios de periferia. Mas, sem deixar de lado o que a Vivian bem disse, que é a necessidade de ocupar o poder, de ocupar o poder institucional mesmo, de ocupar os espaços de tomada de decisão, desde os espaços de participação até os espaços do executivo, do legislativo. Enfim, acho que eu saio daqui principalmente esperançosa com essa organização política das periferias. E dizer que o Reconexão tem um painel de dados, tem um site, tem várias publicações. É bem fácil de encontrar os nossos contatos, mas quem quiser entrar em contato com a gente, Caio, os estudantes do cursinho quiserem algum material, quiserem alguma discussão. A gente tem um WhatsApp institucional, tem e-mail, tem o site. Então, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, tanto para pedir materiais, quanto para... E o Instagram, que é a Reconexão Periferias FPA, quanto para acompanhar o que a gente faz e, de repente, propor ações em conjunto. Obrigada. Bora cantar, mestre? Bora cantar. Gente, eu queria dizer para vocês que a Casa de Cultura Candiaste é a primeira casa de cultura do Parque Marabá aqui, independente. A gente montou assim no intuito de dar oficina para as pessoas e estamos aí. Obrigado pela presença lá e estamos juntos. Obrigado.